Eu ainda não te esqueci E acho que você Às vezes ainda pensa em mim Quando sinto um arrepio E disfarço que é de frio Eu agora tenho outra alguém Que está sempre do meu lado Que me ama e me faz bem E me faz sentir um rei Pra que eu possa te esquecer Mas quando eu sinto teu cheiro na rua Eu passo a noite olhando pra lua Imaginando que você também É sobrenatural Eu sinto quando você chora Eu sei quando você chama por mim Nossa história de alma gêmea não tem fim É sobrenatural Eu sinto quando você chora Eu sei quando você chama por mim Nossa história de alma gêmea não tem fim Não tem fim Eu agora tenho outro alguém Está sempre do meu lado Que me ama e me faz bem E me faz sentir um rei E me faz sentir um rei Pra que eu possa te esquecer Mas quando eu sinto Eu sinto teu cheiro na rua Eu passo a noite olhando pra lua Imaginando que você também É sobrenatural Eu sinto quando você chora Eu sei quando você chama por mim Nossa história de alma gêmea não tem fim É sobrenatural É sobrenatural Eu sinto quando você chora Eu sei quando você chama por mim Nossa história de alma gêmea não tem fim É sobrenatural Eu sinto quando você chora Eu sei quando você chama por mim Nossa história de alma gêmea não tem fim É sobrenatural É sobrenatural Eu sinto quando você chora Eu sei quando você chama por mim Nossa história de alma gêmea não tem fim É sobrenatural Eu sinto quando você chora Eu sei quando você chama por mim Eu sei quando você chama por mim etc É assim Eu sei quando você chama por mim E eu sei quando sei quando